Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre a sequência numérica de Grabovoi para aumentar vendas. É muito importante, gente, quando estamos praticando Grabovoi, mantermos sempre uma frequência elevada, procurar sempre pensar positivo para frente, fazermos visualizações, como por exemplo, se você trabalha com a venda de um produto ou serviço, você imaginar aquele dinheiro vindo, aquela quantia, até mesmo a quantia específica chegando, você se sentindo feliz, alegre, realizado. Procure também mentalizar esses números na cor prateada, subindo ao universo, eles chegando ao universo. E também é muito importante fazermos quando estamos relaxados, numa posição bem confortável, com a mente vazia, sem pensarmos em problemas, bem sintonizados com o universo. Então vamos à sequência? Grabovoi aumentar vendas. 5, 4, 1, 2, 1, 3, 8, 1, 9, 4, 8. Façam essa sequência várias vezes ao dia, repetidamente, que eu tenho certeza que o sucesso virá, vocês conseguirão aumentar as vendas. Fica aí a dica, fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!